Fala pra isso, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta com o MTA com o trabalho de pedreiro, como eu terminei o último vídeo, né? E mano, vamos lá, velho. Vamos trabalhar mais um pouco aqui até chegar a uns 7 mil. Até chegar a uns 7 mil, vai. E é isso aí, mano. Eu não sei como foi o feedback do último episódio. Eu tenho certeza que foi bom, porque vocês são fodas. E é isso aí, mano. Eu tô adorando gravar MTA, velho. Na moral, mano. Eu tava desesperado porque não tava rodando bem. E aí agora tá gravando bem, tá rodando bem, tá maravilhoso. Nossa senhora. Tô feliz pra caramba, velho. Meu Deus. O imposto não foi cobrado. Top. Aí, mano. E o melhor, mano, é que eu ganho 50 de experiência pra cada vez que eu faço isso. Nossa senhora. Sucesso demais, mano. Sucesso demais. Ó, fica o negócio aqui bugadão, velho. Você é louco. Beleza. Gente, já deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal. E hoje, eu não sei o que vai acontecer, velho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vai acontecer alguma coisa. Eu espero que aconteça alguma coisa, né? Enfim. Ah, mano. É fácil acontecer alguma coisa. Esse jogo aqui é foda. Olha, tá bom, velho. Vamos andar um pouco pela cidade e tal. Vamos só parar o GPS. Ou não? Tá, vamos parar o GPS. Não. Eu só quero mudar de roupa, velho. Essa roupa de pedreiro tá foda. Mas, não, não. Vamos jogar mais aqui mais um pouco, né? O preço da gasolina agora é 7 por litro. Cê é louco, mano. Tá imitando o Brasil. Mano, isso aqui é realmente imitação da vida real, tá? Cê é louco, mano. 7 por litro. Ah, ah. Nossa, prendeu o cara por transfobia, mano. Errado não tá, né? Por 120 minutos ainda. Cê é louco, mano. Cara, tá. Vamos embora, vamos. Eu não sei como que sai agora. Tá legal, mas... Vamos. Cara, eu não sei. Será que acaba isso? E aí, mano? E aí? E aí? Caraca, vai. Cê tá de máscara, né? Top. Bora, bora, Matheus. Hum, beleza. Que isso, velho? Ao vivo. Vambora. Falou. Nananananã. Pá. Pá. É. Só no grau, ó. Beleza. Ok, agora que aparece o GPS. Beleza, apareceu. Ó, o planilho tá quase sendo construído, velho. Tá top, hein? Fala. Ah, top, mano. Agora tem como acessar o banco aqui também, velho. Isso aí tem todo servidor. Mas, enfim. Mano, a gente tem mil conto no banco. E um pouco mais de cinco mil na mão. Ou seja, quando a gente conseguir nove mil na mão, a gente já vai ter o dinheiro pra ir pra Los Santos. Legalmente, né? Mas, enfim. Vamos ver o que é que dá, né? Mano, mano, mano. E se a gente tentar ir pro Los Santos nadando, mano? Ou? Vamos ver no que dá. Vamos ver, então. Vamos. Ah, velho. Nem preciso ir nadando, não, velho. Dá pra ir pelo trilho. Beleza. Vamos pelo trilho, então. Vamos ver se dá, né? Talvez não dê. Vamos ver o que é que dá isso. Vamos, então. Vamos, então. Vamos, então. E Los Santos, nós vamos chegar. E Los Santos, nós vamos chegar. Ah, velho. Não dá, velho. Beleza. Vamos nadando, então. Beleza. Vamos ver. Vamos ver se dá pra ir nadando, pelo menos, né? Ah, velho. Vamos lá. Eita. Não tem como ir nadando, velho. Que raiva. Mano, eu quero ir nadando, velho. Eita, tem um tubarão ali, velho. Mano, tem como morrer pro tubarão? Ou é tubarão de brinquedo? Caraca, velho. Tubarão. Mano, vamos lá. Ah, velho. Não dá, velho. Não dá. Sacanagem. Ah, velho. Talvez... Porque eu tô muito perto da fronteira, né, mano? Se eu for mais lá pro meio, velho. Mais pra lá, ó. Talvez pra lá dê certo. Vamos ver, velho. Vamos ver, vamos ver. 20 anos. Sou louco, velho. O cara fica preso 20 anos, ele perde a vida. Vamos ver. Eita. Mano. Ai. Caralho. Eu fui morto por um tubarão. Mano, eu não esperava por isso. É, mano. Eu acho que eu vou ter que entrar de novo, então. Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Velho, parece que já tá aqui, velho. Mas eu não sei. Parece, né? Ai, ai. Vamos esperar. Eu acho que agora vai. Para de bater. Que isso, mano? Ô, Samu, mano. Tamo batendo em mim morto, velho. Ah, que isso, 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 isso. Cheguei. Que isso, mano? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo, velho? Oh! Mano. Beleza, vamos lá, mano. Beleza, eu não consigo andar rápido. Alguém me ajuda. Mano, eu não consigo falar. Caralho, velho. Mano. Chegou, 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 chegou. Ajuda eu. Socorro. Consegui um pouco. Ai. Tá tudo doendo, velho. Ai. 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 Como que eu entro? Ah. Consegui. Valeu. Coloquei, vambora. Ah, meu Deus. Ai, que fera, mano. Meu Deus, amor. Que fera. Puta que pariu. Nota mil pra esse servidor, velho. Você é louco. Ai, mano. Ai. Ai. Tô tudo dolorido. Au. Que foda, mano. Puta que pariu, velho. Mano. O RP desse servidor. Mano. Ah, velho. O filho da puta que me entrou pelo lá. Bem feito, mano. E agora, velho. Pra onde eu... Eu vou pro Los Santos. Mentira que eu vou pro Los Santos. Mano, eu vou pro Los Santos, velho. Eu vou pro Los Santos, velho. Eu vou pro Los Santos porque eu fui morto. Tu tá ligado que eu vou pro Los Santos. Mano, eu tô indo pro Los Santos. Sem precisar de passaporte. Cara. Imagina que eu sou dois eu, velho. Você tá doido? Que isso? Começou o contador aqui, velho. Top, velho. Tamo em Los Santos. Tamo em Los Santos. Tamo em Los Santos. Cheguei no hospital. Mano, cheguei no hospital. Agora eu quero ver como que é o RP do hospital. Meu Deus, velho. Mano. Obrigado. O que eu faço agora, velho? O veículo tá fechado, moço. Aê, valeu. O que eu faço agora? Ai. 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 Mano, que foda, velho. Puta que pariu. Eu acho que é ali. Ai. Vamos lá. Mano. Puta que pariu, velho. Não. Nota. 29 mil. Pra esse servidor, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ai. Beleza. Vamos curar. E agora? Eu vou fazer um bad body em você aqui. Opa. Um dorzinho. Fazer um curativo aqui, velho. Ah. Beleza. Beleza. Ah. Ok. Pronto. Pode descer. Vou te dar uma ajuda aqui. Opa. Pode vir aqui comigo. Eu não consigo sair. Ok. Beleza. Eu tô chegando. Eu quero tempo, velho. Ou consegue andar de novo. Eu consigo. Eu tô em cima da cama, velho. Ai, 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 que foda, mano. Puta que pariu, uou. Mano. É melhor servidor, velho. Quem é em Brasileira e cidade grande perto do BGO, mano. Você é louco, velho. Beleza Ai Tô curado Eu acho Alô Tô curado Tô curado Nossa o preço da gasolina é de 5 por litro Eita Beleza Tá no segundo andar Legal E ae Tô curado Tô curado Gente Meu Deus Melhor servidor de MTA Ever Na moral Mano E eu tô no santo Chupa Passaporte Cara eu sou foda Meu Deus Mano Eu sou muito foda Puta que pariu Eu quebrei o sistema Eu estou Em Los Santos Sem precisar pagar 10k Mano Eu sou foda Pode falar aí que eu sou foda Tá bom E Bom Eu sou foda Pode falar que eu sou foda Eu sei que eu sou foda Doideira Mano Mano Eu acho que aqui é a agência de pregos Só que não tem uma alma viva Mano Como assim Tipo Eles Liberaram Los Santos Com passaporte Mas não tem nada Não tem ninguém Não tem um mod Não tem uma alma viva Então mano Pra que que É deve ser por isso Que paga 10 mil conto Né mano Porque você demora Pra conseguir esse dinheiro E quando você vem Não tem nada Legal Então agora eu já sei Por que que eles É Trancaram o caminho Pra Los Santos É basicamente por isso Mano Nem a agência de empregos Tem aqui mano Ou talvez tenha Só que eu não achei né Enfim Doideira mano Ah mano Beleza Mano Essa cidade aqui Tá parecendo Elking Dead mano Só que sem os zumbis Mano Será que o coronavírus Tá tão grave Que chegou em Los Santos É Putz Caralho mano Deve ser isso né mano Só pode Só pode ser isso mano Coronavírus Tá tão grave Que ultrapassou Realidades mano Já está na realidade De Los Santos No MPA Meu Deus do céu mano Que doideira Tá aí mano Tá aí o motivo Pelo qual Los Santos Tá deserto Tá todo mundo aqui Com medo Do coronavírus Desvendei o mistério Então gente Eu vou terminar esse episódio Por aqui Tá bom Olha Eu consegui invadir O Los Santos Sem pagar passaporte Só que Não adiantou muito Porque a cidade é deserta Não tem nada de diferente Não tem um player Jogando E é isso mano Tipo Não adiantou muita coisa Ter invadido aqui Mas eu consegui Eu consegui Desvendar o mistério Do que tinha em Los Santos Pra ser tão importante Pra pagar 10 mil conto E eu descobri Que não vale Nem mil conto Pra vir pra Los Santos Na moral Tá beleza mano Dá pra ver Que Las Venturas É melhor E esse servidor aqui Tem um diferencial Que você já começa Em Las Venturas E depois você vai Pra Los Santos Talvez Com o tempo Eles coloquem Mais coisas Em Los Santos E talvez Esse seja o motivo Pelo qual Los Santos Não pode ser visitado Só com o passaporte Porque eles ainda Não terminaram De colocar os mods Lá E tudo mais Porque o servidor Pode ser novo também Eu acho que ele é novo Enfim gente É isso Se gostou Deixe muito like Tá bom Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou Tchau Falou Tchau